Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre vetores. E para quem nos acompanha no YouTube, eu só queria deixar um aviso antes que no nosso site, no www.quadro.com.br, a gente tem muitas outras aulas sobre vetores, sobre física, sobre matemática, química e biologia. Vamos começar com a nossa aula, como de costume, vamos começar com um exemplo. Suponha que você tenha aqui uma estrada, eu vou chamar essa estrada de estrada X, e aqui você tem um carro na posição A, e esse carro vai se movimentar ao longo dessa estrada até a posição B. Bom, se eu quiser saber só a distância que esse carro percorreu, é só calcular a distância entre A e B, vamos supor que seja de 2 km. Vamos supor que a distância entre A e B seja de 2 km, está certo? E se eu quiser saber a direção, é só eu falar que ele está andando na direção da estrada X. Muitas vezes isso é suficiente para explicar o movimento de um carro, de uma pessoa, de um avião, mas agora nós vamos introduzir uma variável nova, que são os vetores. E esse vetor, além de dizer o tamanho do deslocamento, que eu vou chamar aqui de módulo, que nesse caso é igual a 2 km, e além de dizer a direção, além de dizer a direção, que é de A para B, ele vai nos dizer também, aliás, a direção não é de A para B, né? A direção que é a direção da estrada, direção da estrada X. E agora ele vai nos dizer também o sentido do movimento, está certo? Ele vai dizer o sentido do movimento, que é de A para B. Toda vez que você tem uma situação desse tipo, em que você precisa de uma grandeza para dizer módulo, direção e sentido, para dizer módulo, direção e sentido, você vai usar o que a gente chama de vetores. Aqui a gente tem o vetor AB, que apesar do meu desenho ter ficado torto, ele deveria ser uma reta, está certo? E esse vetor, ele diz módulo, direção e sentido do deslocamento, está certo? O módulo de 2 km, a direção é a direção da estrada X, e o sentido é de A até B, está bom? Existem algumas características especiais dos vetores, né? Alguns vetores especiais, por exemplo, os vetores iguais. Então, vamos ver aqui o que são vetores iguais. Bom, para que dois números sejam iguais, o que a gente precisa de ter? Vamos fazer um rascunhozinho aqui no canto, olha. Se eu tenho dois números, X e Y, para que eles sejam iguais, os módulos têm que ser iguais. Não é verdade? Por exemplo, 2 é igual a 2. Além disso, eles têm que ter sinais iguais, porque mais 2 é diferente de menos 2. Então, para que esses dois números sejam iguais, eles têm que ter sinais iguais também. Portanto, o que acontece com dois vetores, para que eles sejam iguais? Os dois vetores, eles têm que ter o mesmo módulo, vou chamar esse vetor aqui de V, está certo? E toda vez eu represento um vetor assim, com uma letra e uma setinha por cima, é o nome dele, está bom? Para que um outro vetor seja igual ao vetor V, ele tem que ter o mesmo módulo, olha só como eu vou fazer isso, vou até copiar e colar. Vou copiar e colar aqui. Copia e cola. Olha só, esse outro vetor aqui é igual ao vetor V. Está certo? Por quê? Porque eles têm o mesmo módulo, o módulo é igual, o módulo é igual, a direção é igual e o sentido é igual. Um vetor que é diferente desses dois, por exemplo, é esse aqui. Esse vetor não tem nem o mesmo módulo, nem a mesma direção, nem o mesmo sentido. Um outro vetor aqui, sim, tem a mesma direção e o mesmo sentido, mas está vendo que o módulo é diferente? O módulo é o tamanho do vetor. Está certo? E o que seria um vetor? Agora a gente já aprendeu o que são vetores iguais. E agora a gente vai aprender o que são vetores opostos. Vetores opostos. Bom, dois vetores opostos são diferentes. Aqui eu tenho um vetor que eu vou chamar de V, e esse vetor aqui de cima eu poderia até dar outro nome para ele, eu poderia chamar de vetor W. E aqui a gente tem um vetor W que nada mais é do que esse vetor V com a setinha invertida. Ele tem o mesmo módulo, mesma direção, só que os sentidos são diferentes. Esses dois vetores são opostos. Esse outro vetorzinho que eu vou desenhar aqui, mesma direção, módulo diferente, mas sentido oposto, ele também é oposto ao vetor V. Está certo? Agora a gente já sabe o que é um vetor, a gente já sabe o que são vetores iguais, e já sabemos também o que são vetores opostos. O próximo passo é saber operações com vetores. Está certo? Um grande abraço, e eu vejo vocês lá no quadro. Está bom? Até a próxima.